Olá meninas, bom dia, boa tarde, boa noite. Então hoje eu vim falar com vocês... Ah, antes de qualquer coisa ali de Itaginato, invadindo a sua telinha, eu vou pedir pra vocês deixarem o likezinho de vocês, aí vai aparecer aqui em algum lugar se vocês gostarem do vídeo e se inscrevam no canal que também vai aparecer aqui em algum lugar, tá bom? Hoje eu vim falar de um assuntinho que eu acredito que vai ser polêmico e que é sobre o monovinhar. Eu não tenho um produto aqui em mãos, porque eu já usei faz muito, muito tempo, mas a fotinha dele também vai aparecer aqui em algum lugar. Tá bom? Roda a vinheta! Olá meninas, voltei. Então, hoje eu resolvi falar sobre o monovinhar. Dei uma pesquisada, tá aqui ó, um papelzinho mesmo, colinha, colinha básica, tá que eu fiz um resumão. E eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre o monovinhar, que muitas das meninas usam misturado no shampoo para o crescimento do cabelo. Será que cresce? Será que é verdade? Vamos ver pra que realmente o monovinhar foi feito? Pra que que ele foi criado? Vamos lá então, gente. O monovinhar, que é de uso veterinário, deixar claro, uso veterinário. Só que foi ótimo. Vamos lá. O monovinhar, assunto sério, gente. O monovinhar de uso exclusivamente veterinário, ou seja, para os bichinhos. Então tá, vamos lá. O monovinhar é usado para a cuidar... Ou seja, o monovinhar nada mais é que a vitamina A. Vitamina A pura. Usado para cuidar de visual, crescimento e diferenciação dos tecidos celulares e carência dessa vitamina. Tem caninos... Caninos... Ibovinos... Ibovinos... Hum... Nossa, tem muito. Muito. Muito, muito, menino. Você nem colocava cima do corte. É... Ibovinos... Causa diarreia, paralisia das... Pode causar, né? Diarreia, paralisia das patas, Doenças cutâneas, Pelo sem brilho, Em caso extremo, Cegueira noturna, Ulceração e necrose da córnea, gente. É um... Ou seja, esse produto é usado, Essa vitamina é usada Para coisas graves, Quando a pessoa está muito carente. Ou seja, Exige também para humanos, tá? Mas aqui você não vai no farmácia, Eu quero comprar uma vitamina A. Não. Todo mundo sabe. Eu não vou botar todo mundo, Que eu não vou generalizar, Mas 99,9% das pessoas Que usam o manovinhar Com o intuito, Pensando que o cabelo vai crescer, Sabe muito bem Que ele é de uso Exclusivamente veterinário, tá? Humanos têm carência de vitamina A? Tem sim. Tem. Mas aquele pessoal que, infelizmente, Vive em extrema pobreza, Com uma alimentação péssima, Pessoas que... De outros países, Desses países pobres, Não quero citar nenhum país, tá? Mas, pai... Gente, desculpa, Eu estou muito, muito gripada, E aqui hoje está chovendo, Está muito, muito frio. É... De extrema pobreza, E que não consomem alimentos, Que têm vitamina A. Como a gente... Mesmo sendo pobre, Porque eu sou pobre. Mesmo sendo pobre... Desculpa de novo. Mesmo sendo pobre, É... Não me falta vitamina A, Graças a Deus. Até hoje eu estou enxergando muito bem. Mas como eu tenho visto muito, É... As meninas falando sobre... Sobre o... O Morovinho, Eu resolvi vir aqui falar um pouquinho. Então, como... Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como a gente sabe Que o nosso cabelo está precisando de vitamina A? A gente não sabe? Porque só porque ele está sem brilho? Não. Não quer dizer nada. Não quer dizer que é vitamina A. Quer dizer que o shampoo que estou usando pode ser ruim, Pode ser que é muito cloro d'água. N motivos. Tá? Desculpa de novo, Mas a gripe está demais. O coronavírus não quer me largar. Mentira, gente. Eu sou muito alérgica. E além disso, estou gripada. Mas vamos lá. É... Então, não existe... Não existe... Não existe nada comprovado que cresce, né? Cabelo. O cabelo vai ficar grande. Ou seja... Imagina, se todos os boizinhos lá, os cabetinhos, todos os bichinhos lá, o cachorro... Imagina o cachorro, gente. Se você desce o monovinho lá para ele, que é vitamina A, ele ficaria cabeludo. Nossa, mãe. Eu estou passando aquele cavalo chucos lá, então ele está parecendo alazão, tivete, tudo lindão, que aqui é o criminoso, só que não. Não. Então, não serve para isso. Então, tem que ter muito cuidado. Eu vou contar rapidinho para vocês o que aconteceu comigo. Há uns anos atrás, eu já usei. Confesso que eu já usei. Eu usei poucas vezes, mas eu já usei. Eu tive uma conjuntivite na vista direita e eu fiquei quase perdi a visão. Eu fiquei um bom tempo sem enxergar dessa vista. E quando eu voltei a enxergar, eu enxergava como uma névoa, né? Como eu disse aqui para vocês, além de causar cegueira noturna, ela causa ulceração e necrose da córnea. Então, parecia que eu tinha uma nuvem, como se eu tivesse catarata. Eu tive que fazer um tratamento, usar vários colírios. E uma, uma das coisas que causa também uma nuvinha é a falta de produção de lágrima. Ou seja, para você poder ficar com o seu olho úmido, para você poder piscar. Inclusive, eu tive que usar lágrima artificial durante um ano, porque o meu olho estava seco. Não sei se tem alguma coisa a ver. Mas como eu lembrei do fato, e também é a mesma coisa que acontece com uma nuvinha. Ou melhor, com a falta da vitamina. A falta da vitamina para a gente. Falta da vitamina. Isso provoca nos olhos. Não vai dizer que você vai ficar cabeluda. Igual um alazão, aquele cabelão. Senão, todos os boizinhos que tomam, todos os gatos e todos os cachorros, iam ser todos cabeludos. Igual rapunzel. Ia ficar com aquele... Ai, aquela crina. Olha, eu entendo até o cavalinho. Então, só vim dar essa dica para vocês, meninas. Antes de vocês... Então, assim, voltando ao assunto rápido, porque eu pulo de um para o outro muito rápido. A pessoa corre. Tomem cuidado no que vocês forem fazer. Sempre que vocês forem fazer alguma receitinha caseira, dá uma pesquisada primeiro no que causa, no que pode acontecer. Tá? Porque ele também, além disso, a dose do monovinha de uso veterinário é muito, 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 muito maior do que nós, seres humanos, precisamos. Tá? Então, na gente, em seres humanos, ele pode causar queda de cabelo. Você está pensando que você vai ficar igual a rapunzel. Vai não, você vai ficar careca. Tá? Queda de cabelo, ressecamento de peles e lábios e enfraquecimento dos ossos, dentre outras coisas, tá? Eu fiz um resumão bem grandão, só para deixar aqui umas coisas mais úteis que eu achei, pelo menos do meu ponto de vista, para vocês. E sempre que vocês forem pegar uma dica caseira, dá uma pesquisadinha, dá uma olhadinha para ver o que pode acontecer. Se não, e se vale a pena o dano colateral. Tá bom, meninas? Então, esse é o meu vídeo de hoje, eu deixo essa dica pra vocês. E não se esqueçam de se inscrever e dar um like no canal se vocês gostaram. Vai aparecer aqui, ó. Em algum lugar aqui. Vai aparecer aqui, aqui embaixo, ó. Então, vai aparecer aqui em algum lugar. Tá? Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!